A Fila andou pra Grazi Massafera, ela já apresentou o novo namorado pra mãe. A Grazi, ela tava com o... antes desse rapaz? Ela com o Caio Castro. O Caio Castro. É. Só que nós descobrimos que esse novo namorado dela é ator e já fez novela aqui na Record. Que novela, Fabiola, fez o namorado de Grazi Massafera? E olha só, Tele, coloca a música aqui, ó. Rebelde. Rebelde, ele fez Rebelde. O nome dele é Alexandre Massafera, né? Ele é ator e diretor, mas ele fez Rebelde em 2011. Ele era um fotógrafo. O fotógrafo César, na novela, olha lá, ó. O cara é bonitão, né? Ele apareceu só no primeiro capítulo. Será que ele não foi muito bem, dispensaram ele? Não, às vezes é só uma participação mesmo, tá? Pode ser, verdade. E ele é ator e diretor. Ah, tem uma novidade aí. A Grazi apresentou esse namorado novo pra mãe, pro irmão caçula. Ih, apresentou pra mãe, é que o negócio é sério. Apresentou pra mãe, pro irmão caçula, que vieram do Paraná visitar a Grazi lá no Rio, né? Ele também já conhece as duas sobrinhas da Grazi. Agora falta ser apresentado só pro sogro, pro pai da Grazi, pro outro irmão mais velho. Estão juntos desde setembro. E pra filha? A filha já conhece, né? Ela tá sempre com a filha, né? A Grazi Massafera é hoje uma das mais belas atrizes da televisão brasileira, não é, Renato? É, eu também acho. Não, ela começou no reality e... Ô, Lombardi, quando você vai no show, por exemplo, quando toca essa música do Rebeldes, não dá vontade de fazer aquela guitarrinha imaginária? Você faz? Você não faz guitarrinha imaginária? Você quer que eu faça guitarrinha imaginária? Não, não, o negócio é tocar na guitarra mesmo. Não fica assim, hein? Ó, vai! Essa é demais, não, essa é demais. Não tem ninguém que não adore isso. Para! Eu toco bateria imaginária também. Você faz guitarrinha imaginária? Como que é mesmo? Aqui, ó. Como é que é mesmo? Ó, você acha? Aí eu tô desajeitada. Cavaquinho, ó. Cavaquinho é assim, ó.